Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E se vocês não deixarem o like, galera, sério, se vocês não deixarem o like, eu e o tio Sasuke vamos ser apagados Sério, vocês têm que deixar o like, sério, vocês vão ver no episódio de hoje o que tá acontecendo com a gente Tem alguém muito poderoso atrás da gente, e se vocês não conseguirem deixar o like, a gente não vai conseguir, galerinha Então vamos fazer o seguinte, ó, eu quero ver todo mundo, galerinha, juntando o chakra Junta o seu chakra agora, e dá um super rasenga no like, e comenta Wolf, eu consegui deixar o super rasenga no like, que eu quero ver quem conseguiu Também comenta qual rasenga você deixou aqui no like, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal e muito divertido Sério que você vai tirar daqui agora? Eu tô descansando Ó, eu tenho uma surpresa pra você, eu já falei Você vai querer a surpresa ou não? Tá, tá bom Não é mais fruta do poder não, né? Não, não é mais fruta do poder, ai meu Deus do céu, só pensa nisso agora também, né? Só fruta do poder, fruta do poder, fruta do poder E nem vem perguntar o que eu fiz com aquelas Você comeu? Não, não O que você fez com aquelas frutas do poder? Ah, nada Me conta Calma, calma, não precisa contar agora Tá bom, você vai gostar da surpresa Eu fiz ela especialmente pra você, agora você vai vir com os olhos fechados Ai tá Pode vir, pode vir Ai meu Deus do céu Não abre o olho, não espira Não tô, não tô abrindo Vem, é uma surpresa muito especial É, é na sua casa, eu fiz uma casa meio que diferente pra você Casa? Casa diferente? É, eu decorei especialmente, ó Calma, calma, calma Antes de você olhar Quero que você saiba que eu fiz isso daqui exatamente pra você Porque é a sua cara, tá bom? Tá Então vamos lá Três Dois Um E pode olhar Você Que foi, você não gostou? Boruto Você não gostou? Ficou a sua cara, ó Boruto Que foi? Boruto, você não vê a gravidade, Boruto Olha isso, tio Sasuke, olha isso Olha que casa mais legal, olha Olha aqui dentro, olha Olha esse chão Você pintou tudo de rosa a minha casa É, olha, ficou muito mais legal Olha seu banheiro Imagina aqui, ó Entrar no banheiro e no banheiro aqui, ó Que foi? Agora eu sei porque que o Saruto às vezes não tem cabeça também Que o pai vem igualzinho Ai, por que fazer isso? Você tá, não tão vendo o que tá acontecendo em volta da gente? Tio Sasuke, mas é pra distrair um pouquinho Relaxa Pra distrair um pouco Você destruiu a minha casa Por que destruir? Olha o que você fez com ela Ela tá bonitinha Bonitinha Você não gostou? Quem é gostado de uma coisa dessa, Boruto? Ué, eu achei a sua cara, ela Você tá brincando com a minha cara nessa hora Nessa hora você tá brincando com a minha cara Não, eu não tô brincando com a sua cara Tá zoando com a minha cara, eu conheço muito bem você Ai, tu Sasuke, dá pra você se distrair um pouquinho Por isso eu comi todas as outras frutas do poder Sem você ver O que? Eu comi mesmo Você fez isso? Sabe por que? Por que? Você não tem maturidade pra ver e enxergar o que tá acontecendo em volta de você Você não vê a gravidade da situação Só por causa das coisas que você não pensou direito Você não tem uma filha Ah é? Com você Você comeu a situação do poder? Comi Você sabe que as que eu te tenho não são todas, né? O que? Não eram todas Você não tem vergonha da cara Ainda tá rindo Você comeu sem a minha permissão Sem a sua permissão? Como se você tivesse decisões muito sérias, né? Eu tenho decisões sérias aqui na vida Quem? Tem? Ou você esqueceu quem vai ser o próximo Hokage? É, parece que eu tô repensando em saber quem vai ser o próximo Hokage Você sabe que o meu pai já sabe de tudo, né? Sei Lógico que eu sei Eu acho que seu pai devia mesmo repensar quem vai ser o próximo Hokage Será mesmo? Até o Saruto tá sendo mais homem que você Você tá me rindo Sabe por que? Sabe por que? O Saruto teve nem seis de teinar Difícil de preparar pra esse lugar aqui Enquanto você Nem os seus filhos Que você descobriu que existe alguns filhos que já nasceram Depois que a gente ficou dentro do ovo Do tempo Do Juni O quê? É Passou um tempo aqui fora Até a gente ficar naquele lugar Pera O que você quer dizer com isso? Quer dizer que seus outros filhos já estão vivos Pera Todos estão vivos já? Sim O Saruto A Naomi O Itachi E o Madarama? E você ficou só Brincando Enquanto o Saruto Todo mundo que tá trabalhando Você só ficou pintando a minha casa de rosa Você não Para de quê? De me julgar Eu tô te julgando porque Você não parece ser o Saruto que eu conhecia Meu nome nem é Saruto Despevido Saruto não Boruto né Porque eu te amei de Saruto agora Porque parecia muito bem ele antigamente É Parecia Para com isso Para de descontar sua raiva Nos seus erros Eu não tô errando Eu só queria bem que você desse um pouco de risada É errado você também? Risada Risada Você acha que eu vou rir de uma coisa dessa? Não Era só pra você rir um pouco Tchau Tchau? Você não faz só isso? Tchau também Vou embora Você tá muito chato Ai finalmente Eu vou ver a Sarada Depois de ter tanto tempo Ai ai O tio Sasuke foi me chamar lá E tá muito Ai eu tô muito ansioso E a casa dele Tá muito engraçada ainda Ai ai Ele fala que eu sou imaturo Mas foi legal Foi engraçado isso Mas agora eu vou ver ela Quanto tempo que eu não vejo ela Ai meu Deus Será que ela não se lembra de mim ainda? Sarada Poroto Sai Sai daqui Poroto O que? Eu cheguei perto O que foi Sarada? Poroto sai Você tá bem? Sai daqui Poroto O que aconteceu? Por que você tá assim? Ai o que? O que? O que? O que? Aconteceu aqui Sarada 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 Você tá bem Sarada por favor Fala comigo Fala comigo Por favor Sarada Não Ela não vai responder Você que fez isso com ela Nem adianta tentar me atacar agora Pois as coisas podem piorar Existem mais icones meus Em volta de sua família inteira agora Eles podem explodir Essas pessoas Na hora Que eu estralar Os meus dedos Eu vou acabar com você Você não vai acabar Nada Comigo Eu vou acabar Com você Tem outros Outros por aí Muito mais de mim Você não Você não Mousa encostar um dedo Na minha família Você não conhece Total dos poderes Do Zuzuki Eu vou acabar Com você Muito estranho Você ter um poder Desse agora Não é? Muito estranho Vai ser eu acabar Com você Com esse poder Agora Você não devia ter feito isso com ela Ah, não? Não Eu não devia ter feito isso com ela? Não, você não devia ter feito Então por que você tá aí se intrometendo na nossa vida, hein? Porque é o certo, eu não posso deixar você controlar esse mundo O heróizinho tentando proteger o seu mundo Que cara, mas legal! Para de falar Para de falar Mas que cara tentando proteger o seu mundo Para de falar Você é muito forte, garoto, eu tenho que admitir isso Você é muito forte, muito resistente também E eu vou acabar com você Eu vou acabar com todo o seu clã Eu vou acabar com tudo Mas, não esqueça Sua família está nas minhas mãos agora Você vai continuar tentando atacar eu? Ou você quer mesmo ver? Sua família protegida Olha bem pros meus olhos O que? Olha bem pros meus olhos O que o senhor vai fazer? Eu prometo Que eu vou acabar com a sua espécie Eu vou acabar Com toda a sua raça Você não devia ter mexido comigo E nem com a mãe dos meus filhos Tá ouvindo? Meu Deus! Que cara corajoso mesmo esse cara, hein? Meu Deus do céu! Eu vejo um grande homem aí, hein? Devia recortar você como Otsutsuki Seria um dos melhores Você é um dos melhores Parabéns, herói Proteja mais sua família Veja lá como é que está sua esposa Te vejo em breve Voltarei com mais coisas Ele não devia ter mexido comigo Eu vou acabar com ele Ele não devia ter mexido 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 O que é isso?